O ex-jogador de futebol colombiano Fred Rincon, que morreu na semana passada após um acidente de trânsito na cidade de Cali, estava dirigindo no momento do acidente. A conclusão da promotoria colombiana foi divulgada hoje. Um vídeo divulgado nesta quinta-feira mostra que Fred Rincon, ídolo da seleção colombiana e do Corinthians, saiu dirigindo o carro que acabou se chocando com um ônibus em Cali, na Colômbia, no último dia 11. A informação foi confirmada pela promotoria colombiana. A conclusão dos investigadores foi baseada em medicina legal forense, estudos técnicos e comprovada por testemunhas que estavam dentro do veículo. Inicialmente, um dos ocupantes havia dito às autoridades que Rincon estava ao volante, mas Sebastian Rincon, um dos filhos do ex-jogador, rejeitou a versão. A investigação policial havia estabelecido também que havia ao menos três pessoas dentro do carro. Além de Rincon, viajavam no veículo duas mulheres, que também aparecem nas imagens. O ex-jogador de 55 anos não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois do acidente. Rincon foi velado no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia, em despedida aberta ao público e depois enterrado no sábado. E aí Obrigado.